Olha aí Toda minha gente reunida Parece que está bem definida E que atingiram o seu ideal Olha aí, olha aí Veja a euforia como é grande Note como o pessoal se expande Num gesto tão humilde e leal Cante com vontade, minha gente Porque hoje já é carnaval Cante com vontade, minha gente Porque hoje já é carnaval Em cada bloco havia um estandarte Em cada estandarte um dizer Simbolizando que nesses três dias Ninguém se lembraria O que é o sofrer Após a patucada pela rua Quarta-feira a vida continua Após a patucada pela rua Quarta-feira a vida continua Olha aí Olha aí Toda minha gente reunida Parece que está bem definida E que atingiram o seu ideal Olha aí Olha aí Veja a euforia como é grande Morte como o pessoal se expande Num gesto tão humilde e leal Cante com vontade, minha gente Porque hoje já é carnaval Cante com vontade, minha gente Porque hoje já é carnaval Em cada bloco havia um estandarte Em cada estandarte um dizer Simbolizando que nesses três dias Ninguém se lembraria O que é o sofrer Após a patucada pela rua Quarta-feira a vida continua Após a patucada pela rua Quarta-feira a vida continua Após a patucada pela rua Após a patucada pela rua Quarta-feira a vida continua Após a patucada pela rua Após a patucada pela rua Após a patucada pela rua Após a patucada pela rua